Especial Segunda Guerra Mundial, do Telecine Cult. Olá, eu sou o João Baroni dos Paralambas de Sucesso. Estou aqui no Telecine para falar de um assunto que eu gosto muito, que é a Segunda Guerra Mundial. Esse conflito costuma ser muito bem resumido como uma luta pela democracia e pela liberdade representada pelos aliados contra as forças opressoras do Eixo, formado pela Alemanha, Itália e Japão. Hoje veremos um filme clássico do gênero que mostra a forma dramática como os Estados Unidos entraram no conflito. Tigre, Tigre, Tigre. O código transmitido pelo líder das esquadrilhas japonesas iniciava o ataque surpresa Pearl Harbor. Um dos mais conhecidos clássicos de guerra, Tora 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 retratou o traiçoeiro golpe japonês sobre a frota naval americana no Pacífico, levando os Estados Unidos a entrarem na Segunda Guerra Mundial. Esta superprodução japonesa e americana, de 1970, reuniu vários diretores, entre eles Akira Kurosawa, que participou do início das filmagens. O resultado foi um retrato fiel de todos os episódios que culminaram naquele dia fatídico dos bastidores diplomáticos ao minucioso planejamento do ataque e sua realização. O elenco não tinha grandes estrelas, uma opção dos diretores para não desviar o foco da narrativa documental do filme. As cenas do ataque aéreo foram recriadas com o máximo realismo, usando aeromodelos de controle remoto em escala grande, como também aviões de verdade caracterizados como os lendários zeros japoneses. Foram feitas maquetes no tamanho original para as cenas dos P-40 americanos destruídos em solo. A famosa senha transmitida para começar o ataque, Tora, 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 tinha vários significados. Podia ser tigre, ou ainda surpresa, ou ainda lançar torpedos. O grande gênio militar japonês, Almirante Yamamoto, que participou dos planos e da realização do ataque, fazia parte do grupo de militares contrários à guerra com os Estados Unidos, advertindo em vão aos políticos japoneses que seria impossível o Japão sair vencedor do conflito. Yamamoto foi morto numa emboscada aérea em 1943. Os Estados Unidos mantinham sanções econômicas e o embargo naval ao Japão em represália à invasão da China pelas forças imperiais japonesas. O Japão estava privado de matérias-primas essenciais e assim decide atacar a frota americana no Havaí. Esse confronto sangrento só chegaria ao final em agosto de 1945, depois das duas bombas atômicas lançadas sobre o Japão. Veja agora esse clássico de guerras de todos os tempos. Tora, Tora, Tora. Até a próxima. Especial Segunda Guerra Mundial E até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado.